Ela chegou no guarita, perguntou onde é a biqueira Essa novinha louca, ela só dá dor de cabeça O pai pensa que ela é santa, a mãe pensa que ela é virgem Ela invadiu a biqueira pra poder sentar pro crime Caralho, olha como ela se interessa Ala a xereca no bico da minha peça 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 Ala a xerequinha, xere, xere, xerequinha Ala a xereca no bico da minha peça 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 Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho aí, vai Tá ligado como é swing de ladrão, né? O calafite pega fogo, o arenoso pega fogo naquele pique Fazenda Grande Três pega fogo naquele pique Ela chegou no guarita, perguntou onde é a biqueira Essa novinha é louca, ela só dá dor de cabeça O pai pensa que ela é santa, a mãe pensa que ela é virgem Ela esgode a biqueira pra potenciar pro crime Caralho, olha como ela se interessa Olha lá a xereca do bico da minha peça Olha lá a xereca do bico da minha peça Olha lá a xereca do bico da minha peça Olha lá a xereca do bico da minha peça Olha lá a xereca do bico da minha peça Olha lá a xereca do bico da minha peça Olha lá a xereca do bico da minha peça Agora rala, agora rala, vai, 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 vai Olha lá a xereca, olha lá a xereca Olha lá a xereca, 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 xereca Olha lá a xereca, 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 xereca Olha lá a xereca do bico da minha peça Olha lá a xereca do bico da minha peça Olha lá a xereca Coruja gravação! Caralho, olha como ela se interessa, caralho, olha como essa se interessa Olha a xereca do bico da minha peça Olha a xereca do bico da minha peça Olha a xerequinha, xerequinha, xerequinha Olha a xereca do bico da minha peça Agora rala, vai, vai, dá ralatinho, vai, vai Olha a xereca, olha a xereca Olha a xereca, xereca, xereca Olha a xereca, xereca, xereca Olha a xereca, xereca, xereca Olha a xereca do bico da minha peça Olha a xereca do bico da minha peça Olha a xereca Caralho, olha como ela se interessa, caralho Olha como ela se interessa, caralho Olha como ela se interessa Olha como ela se interessa Olha, olha, olha pro Petrão de 30, bebê, olha pro Petrão de 30, olha. Caralho, olha como ela se interessa, caralho. Vai, vai, vai. Luiz Pagodão, ponto net. Fala, 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 fala. Coruja, gravações. Coruja, gravações. Tiki, wiki, gypsy, la, la, pou. Tiki, wiki, gypsy, la, la, pou. Aí, puna xereca, xereca, puna xereca. 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 Vai, vai, vai. Luiz Pagodão, ponto net. Joga baixo aí, joga baixo aí. Tiki, wiki, gypsy, la, la, pou. Aí, bebê aí, ó. Tiki, wiki, gypsy, la, la. Aí, pum. Aí. Puna xereca, xereca, xereca. Puna xereca, puna xereca. Xereca, xereca, xerequinha. Puna xereca, xereca, xereca. Puna xereca, xereca. Vai, 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 vai. Puna xereca, xereca, xereca. Coruja, gravações. É pra parejão. Puna xereca, xereca, xereca. Chora aí, chora aí, chora aí, chora aí Jinkee Weekeep,地pecy, la la Tchinkee Wee Mistress com o que é isso bené la la Pum! Vai, 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 vai! Funda Xereca, 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 xerequinha Funda Xereca, 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 xereca Joga baixo aí, joga baixo aí, joga aí, joga aí Ai, camica Tá ligado que o Zé não para, né? Os Zecas não param, bebê Coruja Gravações Coruja Gravações Tá ligado que o Zecas não para, o paredão ferbe com as coisas do Zé naquele pique Tá ligado como é, né? Tiki, wiki, gypsy, lá, lá Ai, bebê Tiki, wiki, gypsy, lá, lá Vai, 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 vai Vou na xereca, 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 xerequinha Xereca, xerequinha, xereca, xerequinha Vou na xereca, 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 xereca Vou na xereca, xereca, vai, vai, não para, vai, baby, vai Vou na xereca, 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 xerequinha Vou na xereca, xereca, xereca Ai, caminha Vou na xereca Ô, tá aí, bebê, naquele pique Coruja gravação Coruja gravação O Zé tem fama de comedor O Zé tem fama de comedor O Coruja tem fama de comedor O Conde tem fama de comedor O Vidão tem fama de comedor O LL tem fama de comedor Luiz Pagodão.net Joga mais, joga mais, joga mais, joga mais Ai, bebêzida O Zé tem fama de comedor O LL tem fama de comedor O Coroa tem fama de comedor O Velho Conde tem fama de comedor Coruja Gravações tem fama de comedor O Coroa tem fama de comedor Os Trafica tem fama de comedor Os Gerentes tem fama de comedor O Barrinha de be-te-be-te-be-tetor O Barrinha de be-te-be-te-be-tetor O Barrinha de be-te-be-te-be-te-bo O Barrinha... Aí! Bom! O Zé tem fama de comedor O Coruja tem fama de comedor O Eliel tem fama de comedor O Italo Pés tem fama de comedor O Ravão tem fama de comedor O Marujo tem fama de comedor Ó marinha de metê-metê-metê-metê-metê-metê-tô Ó marinha de metê-metê-metê-metê-metê-tô Ó marinha de metê-metê-metê-metê-metê-tô Ó marinha de metê-metê-metê-metê-metê-metê-tô Ó marinha de metê-metê-metê-metê-metê-tô Ó marinha de metê-metê-metê-metê-metê-metê-tô Ó marinha de metê-metê-metê-metê-metê-tô Vamos na gravação! Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Cachorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá a fim de transar Olha como é que eu tô Chapa de...